E aí, pessoal, beleza? Aqui Fernando Braseiro, e este é o RetroGames BR 3.0, hoje com o Wild Guns do Super Nintendo também. Vamos conhecer esse jogo, teoricamente de faroeste, né? O Wild Guns tem tudo pra ser, pela capinha também. Mas esse eu nunca joguei, não sei como é que funciona a dinâmica, se é uma espécie de Sunset Riders, ou se é diferentão. Então vamos de Game Start, um Player, vamos ver o que a gente consegue fazer. É tudo no aleatório. Temos o Clint e a Annie. Cara, eu vou começar com o Clint. Clint. Qualquer coisa, trocamos pra Annie. Vamos ver como é que é a dinâmica. No princípio, ele tem o Ares de Sunset Riders com o Bichup. Vamos ver. Boa sorte, boa sorte, então. Beleza. Ah, não, é de tiro mesmo, é de mira. Ah, ali que legal, rapaz. Credo, não sei o que eu fiz. Tem algum botão que pula? Nossa, não. Ai. Nossa, eu larguei uma gasolina ali em algum lugar que nem sabia. Nossa, meu tiro ficou pra tentar agora. Só o Headshot. Eita. Cara, eu não tô entendendo só o que eu tô fazendo, porque às vezes eu atiro, às vezes eu tô de metralhadora. Eita, pô. Eita. A mira vai antes do boneco? Eita. Nossa, eu não me coordenei muito nesse jogo. O que ainda? Deixa eu tentar com a Annie de novo. Deixa eu ver se é que eu posso trocar? Não. Vamos tentar com a Annie. A Annie Azul. Annie Azul House. Vamos ver. Temos lá. Menina Pistoleira. Carson City. Beleza, Carson City. Ó, isso aí, por exemplo, eu não entendo. Às vezes eu tô atirando. E a bonequinha não mexe. E às vezes ela tá atirando e ela lança a cordinha, em vez de continuar atirando. Ó, eu fiz um tiro aleatório pra algum lugar. Ah. Isso aqui, de repente, era melhor de jogar com um controle espécie de Play 2. Tem as alavanquinhas e tal. Ah, eita, palma. Usar os especialzinhos aqui nessa hora. Eu acho que se eu ficar segurando, ele chama o... Ela... Ah, eu posso dar tiro nas balas, né? Agora pra acertar nas balinhas dele... É, mas é difícil. Ah, eu consegui. Ó, quando chega essa maquinão aqui, ó. Eu meto esse especialzinho já. Ó, M50, metralhadora. Metralhadora no Velho Oeste. Eita, palma. Eita, palma. Ah, tu vem me tentar me esfaquear, né? Eita, palma. Levanta, mulher. Ah, eu achei o botão de pulo. Agora eu achei o botão de pulo. Eita. Levanta, levanta, levanta. Morri? Ah, caramba. Eu não sei se aquela barrinha verde é minha vida. Ou é as balas... Não, pera aí. Vou tentar mais uma vez. Vou tentar mais uma vez. Agora eu vou tentar com o Clint rosa. Pera aí. Clint vermelhão. Vamos lá. Eu ainda não entendo. Isso aqui parece jogo de fliperama. Tu pega a pistolinha e vai atirando. Mas tem que ter uma certa coordenação que eu não tenho. Ah, eu já morri. Ah, eu já morri. Ah, nossa senhora. Nossa senhora, quanto tio. Nossa, eu não sei me coordenar nesse trem aqui. Eu tô tentando mexer a mira, mas ele mexe o boneco ao mesmo tempo. Game over. Nossa, eu não cheguei nem no robôzão dessa vez. Tá. Última tentativa. Vamos fazer uma última tentativa agora com a... Com a Anne, Anne Rosinha. A Anne original. O desenho da Anne é bem bonito. Do Clint também. O jogo em si ele é bonitinho. Só não me coordeno como é que mexe nesse trem aqui. Deixa eu fazer uma alavanca pro... Tipo, o boneco tem um direcional e a mira tem outra. Eu até entenderia. Ah, é um tirambaço só e já era. Ah, tá meio outro tiro. E o outro ia me dar uma facada. Vai, a mira apareceu. Eita pomba. Dá, não dá, cara. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida. Que dor, esses bagulho. Cara, esse foi o Wild Guns. Eu vou ser sincero assim. O jogo é divertido. Mas eu não sei jogar. Eu sou ruim demais desse troço. Espero que vocês tenham curtido. Se alguém já jogou e quer postar aí nos comentários o link da sua gameplay, me mostra que eu quero aprender a jogar. Achei muito bacana, mas eu sou ruim demais. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se inscreva no Braseiro também. Muito obrigado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho